É com enorme gosto que eu estou aqui com uma pessoa que considero muito e dá muitos anos. É uma pessoa ligada à comunicação social, com imensa experiência, mas com uma sensibilidade muito próxima da arte. Estou-vos a falar de Maria de Dulce Varela. Maria de Dulce Varela, aqui numa exposição de arte, obrigado por estar aqui connosco. Eu gosto muito de arte, fui habituada desde muito, muito miúda, sobretudo por causa do meu pai, que viajava muito, sobretudo para a Itália. E realmente tive o privilégio de conhecer das melhores coisas que há em termos de arte. Quer no Vaticano, quer em Veneza, enfim, já para não falar de Paris, mas pronto. Mas eu tenho assim uma paixão muito grande por Roma e portanto... E mesmo cá em Portugal, como sempre esteve ligada a eventos... Sempre ligada a eventos que fiz a cobertura de várias exposições, várias exposições na Galeria Escada 4. Estou aqui há muitos anos, já atrás, por longos anos é melhor não humilhar muito, porque para não... E... e... e gosto, e gosto, gosto de... gosto de Júlio Coresma, gosto muito de Vieira da Silva, de Arpate, enfim... Maria de Dulce... Diversificados, o período azul do Picasso... Todas as suas experiências ligadas ao meio social, e porque foi uma pessoa que fez durante muitos anos... Embora não tenha começado aí a sua carreira, começou na rádio, exatamente. Fui 19 anos na rádio e só depois, quando foi a grande confusão de... Enfim, eu fui fundar... fui saída... fundei... fui um fundador de rádio comercial e depois entram e terei no meio da comunicação social. Mas continua a dar um grande contributo para a comunicação social e a Dulce, para além de estar ligada à comunicação social atualmente na revista Eles e Elas, é uma pessoa que participa ativamente na área de comunicação para algumas empresas, e isto fruto desta experiência toda, não só da rádio, como de alguns jornais e também das revistas sociais. Dulce, o futuro da comunicação social em Portugal passa também por alguma abertura em relação a eventos como este? Eu acho que devia passar pela abertura a eventos como este. Contrariamente ao que seria de supor, e assusta-me um bocadinho, o caminho que a comunicação social, e nomeadamente a comunicação social escrita, está a levar. Não é o jornalismo que eu aprendi com o meu pai, jornalista Marques Gastão, nem com o meu padrinho de batismo, o doutor Joaquim Manso, fundador do Diário de Lisboa. Não é esse o meu sentido de, digamos, de comunicação social. Pronto. Se eu me perguntar se eu gosto de fazer comunicação leve, como fiz para o povo, ou lá, semanário, onde eu procurei também meter cultura com pintura, fazendo, tinha, digamos, um acordo com o Museu Thyssen-Borne Misa, eu acho que era muito importante, porque acho que a cultura está a ser maltratada no nosso país e devia-se lhe dar uma dimensão que não está a ter. Mas acho que a cultura ajuda-nos a superar determinadas crises e determinados momentos mais negativos. Sabia que o programa Bornéndio também é precisamente isso. Nós falamos sobre arte, sobre cultura, sobre espetáculos e sobre moda, e enquadrado nestes temas também de vida social. Eu vou contar com a Dulce nos próximos programas, porque a Dulce é uma excelente personalidade do meio de comunicação social e é uma grande amiga e, certamente, que tal como tem feito para algumas empresas, também para nós pode ser uma grande ajuda e nós não podemos esquecer também a história, porque a arte também é isso, é a arte de reconhecermos o valor e o mérito de quem o tem. E, portanto, Maria de Dulce Varela, o meu muito obrigado por estar aqui, fico-lhe imensamente grato e é com enorme orgulho que eu estou a fazer esta entrevista a uma jornalista de referência que há uns anos atrás eu tive o gosto de conhecer pessoalmente quando lhe fui agradecer uma peça na revista Lá Semanário que fez a meu respeito. Muito obrigado agora por estar desse lado. Estou aqui com o Manoel da Acosta, que é um dos artistas presentes na inauguração aqui da Galeria. E esta inauguração contigo, tu vieste do Algarve de propósito, não paras de trabalhar. Fala-me daquilo que é a tua iniciativa pessoal em relação à arte, o teu empenho, o teu trabalho e o teu gosto em estares aqui nesta inauguração. Olha, recebi o convite da Cló, onde achei muito amorosa. Fez uma exposição coletiva lá no Porto, onde tive este progresso de organizar. Convidou-me a expor aqui na sua nova galeria. Espero que tenha muito êxito a nível de obras e de artistas de grandes talentos que ela vá proporcionando para isso. Estou aqui com muito gosto, com uma obra minha. Está aqui. Está aqui. Um dos trabalhos que eu tenho é realizado lá embaixo do Algarve. E pronto, vamos agora com vários projetos, disposições, e procurar divulgar a cultura e a pintura de novos talentos e novos espaços agradáveis. O programa Bornei em Diú volta a Lisboa, desta vez para falarmos com João Parreira, que é o dono do Mercado da Cultura, uma empresa que organiza eventos. Boa noite, João. Bem-vindo ao programa Bornei em Diú. Estás bom? Tudo bem. Olha, fala-me do Mercado da Cultura. O Mercado da Cultura é uma empresa que opera na área dos eventos, quer empresariais, quer culturais, e que neste momento tem um projeto que tem vindo a nascer nos últimos anos relacionado com exposições itinerantes. Nós estamos a operar não só em Portugal, como também noutros mercados, e a vários níveis, quer como produtores, quer como, digamos, pesquisadores de espaços e fornecedores de espaços para essas exposições, e alguns serviços também locais que vamos oferecendo a essas entidades. E foi uma forma que nós encontramos também para nos internacionalizarmos e que tem sido bastante virtuosa. E com alguns prémios pelo MEI também. É verdade. Fala-me, Saúl. De vez em quando lá temos uns prémiozinhos, é verdade. Nós tivemos o prémio em 2007, tivemos o prémio de empresa de revelação e também de melhor evento cultural. Isto é um prémio que se chama Gala dos Eventos, que é atribuído pela Associação de Organizadores de Eventos. E o ano passado tivemos também um prémio, já neste novo âmbito das exposições, como a exposição do Tutankamon, que realizámos em Madrid, onde temos levado várias exposições. É um acordo que nós temos com a Câmara Municipal de Madrid, que nos tem permitido, de facto, operar, quer na condição de promotores, quer na condição de facilitadores, digamos, dessas exposições. Ou seja, arranjamos as exposições e pômo-las em contato com essa instituição, que é uma empresa municipal, e onde neste momento está patente a exposição da NASA, a primeira exposição da NASA que veio à Europa. A vocês que estão por trás disso tudo? Neste caso, nós estamos a colaborar na parte de produção, e no fundo, digamos que fizemos a ligação entre o espaço e a exposição. É a segunda cidade que essa exposição visita, foi estreada em Estocolmo, portanto, é uma exposição muito interessante também, porque tem um apoio muito direto da NASA e do Cosmosphere de Kansas. É uma exposição que ocupa 3 mil metros quadrados, é uma coisa que acho que vale a pena visitar. Olha, vocês exportam, então, eventos, exportam cultura de Portugal, e também importam? Nesse ponto de vista, neste momento, já houve uma altura em que fomos mais exportadores, neste momento somos mais importadores. Aquilo que nós exportamos, na realidade, é algum ou algo que fomos adquirindo nesta área, e, portanto, temos disponibilizado a vários níveis, como eu estava a explicar. Como é que tu vês a cultura em Portugal neste momento? A cultura em Portugal, quer dizer, eu não vou falar deste momento, porque acho que estes aspectos não podem ser vistos num momento. Quer dizer, a cultura é uma coisa que nos pertence, pertence ao povo português, e nessa perspectiva, acho que, de facto, temos muito para oferecer e temos muito para mostrar. aquilo que eu poderia, de alguma maneira, comentar, é que, de facto, não tem havido uma política cultural no país que permita aos operadores terem uma atividade, eu já não vou dizer uma atividade regular, mas, pelo menos, nós percebemos quais são as principais ideias em termos de estratégia cultural e de exportação dessa cultura. tem havido, de facto, muitas alterações ao longo destes últimos 20 anos, não têm permitido que as empresas possam, de facto, desenvolver um trabalho profícuo e prolongado, e poder haver uma perspectiva de média e de longo prazo. Penso que é uma atividade extremamente importante, não só no ponto de vista de exportação, mas também do ponto de vista do que a cultura se relaciona, por exemplo, com o turismo e com as mais-valias que pode criar, em termos de conteúdos para oferecer às pessoas que visitam o país. Vocês consideram que conseguem potenciar o turismo em Portugal com os vossos eventos, e conseguem também aumentar o mercado de trabalho para os nossos artistas? Não, isso sem dúvida nenhuma, e, quer dizer, penso que isso está a estudar, não estou a inventar nada, ou seja, os conteúdos culturais e os eventos culturais são uma fonte muito interessante de rendimento e de produção de riqueza, em termos económicos, regional. Ou seja, quando há um conteúdo que se oferece às pessoas, que chama pessoas a um determinado espaço e uma determinada região, temos dois aspectos que são aspectos que vale a pena pensar neles. Por um lado, a promoção regional, a promoção dessas regiões. Por outro lado, a vinda de pessoas para participarem nesses eventos cria uma riqueza local que pode ser mensurável, inclusive no momento, quer dizer. Ou seja, há um impacto muito grande, quer nos aspectos hoteleiros, quer do comércio, quer noutros aspectos, e isso também depende agora das características dos próprios projetos, até em termos de coesão social, de envolvimento das comunidades, que nós temos tido o prazer também de colaborar nesses eventos. Portanto, há vários aspectos em que a cultura, de facto, é um polo dinamizador muito grande e que eu penso que é muito importante, e cada vez mais, porque se nós queremos ser um país de turismo, também temos de ter esses conteúdos, cada vez mais as pessoas que nos visitam, querem o nosso sol, querem as nossas praias, mas também precisam depois de ter conteúdos que justifiquem a sua vinda até ao nosso país. Porque, digamos que essas são as tendências um bocadinho também atuais em termos de turismo, as pessoas não precisam também de... vêm também para conhecer as culturas dos países a que se deslocam e ter, portanto, conteúdos que possam preencher esse aspecto de fruição, digamos assim. Isto foi a entrevista com o João Parreira, uma pessoa que está aqui connosco, com a cultura. Nós sempre dissemos que também dávamos voz aos agentes. Está aqui um excelente exemplo. Muitas felicidades para o mercado da cultura. Espero ver-vos muitas vezes, com muito sucesso, em Portugal e lá fora. Ok, João? Agradeço e muito obrigado também por esta conversa que foi... Nada, pá, um abraço. Até à próxima. Até à próxima. Adeus. A peça Alma de Gil Vicente, com dramaturgia Nuno Carinhas, Pedro Sobrado, encenação e figurinos Nuno Carinhas, cenografia Pedro Tudela. Galeria CB Concept Art, sábado, dia 10 de março, pelas 19h30. Moda Lisboa, 8 a 11 de março, no Pátio da Galé, inverno de 2013. Quando sinto um pico, um estal, um salto mortal, fico em colapso ou pira, não faço bem nem mão, logo venho um espirro, uma birra, um riso meio hipilético. Fico em colapso ou pira, desejo do tipo frenético. Ai, ai, fica quieta, ei. Pega num saco e vai para a escola, mas deixa a paixão para lá. Fala em francês, com bemol, não fa, pois estás quase a fazer, guá, guá.